Fala galera, bem-vindos a mais um stream aqui no Braptor Gaming. Hoje a gente continua aqui com a nossa run de Pokémon Platinum, Nuzlocke Run-On. A nossa última run, eu vou ser bem honesto com vocês, a nossa última run foi um desastre. Completo, completo assim, não teve o que a gente fazer, a gente perdeu dois Pokémon, não só dois Pokémon, mas dois Pokémon dos nossos Pokémons mais fortes. A gente perdeu o Bulbasauro e o Abra, Cadabra aliás. Foi uma coisa horrível assim, eu tiltei, fechei e acabou, acabou a brincadeira. Fui embora, não tinha mais o que fazer. Mas aqui estamos de volta, a gente na verdade precisamos voltar até... Eu nem lembro pra onde a gente volta, hein? A gente precisa voltar... Não é por aqui que a gente volta, a gente vai acabar entrando em outra batalha e eu vou ficar muito puto. Como dizia eu que era aritmética. E... A gente precisa voltar porque a gente precisa pegar o Grambon e o Lick-Lick que estão no nosso box. Meu Deus, eu sei. Bom, com tanto que a gente não perca mais nenhum Pokémon aqui... Ah, ele é planta água, né? Ele devia se machucar... Será que ele se machuca com o Shockwave? Vamos ver. É, machuca um pouco, mas não porque é super efetivo, é porque o golpe é forte mesmo. Achei uns... Os peixes do ataque bom aí. Vamos ver aqui... Ele é água planta, ele nem planta água. Estranho... No meu entendimento, ele deveria, né? Tomar 2x de elétrico. Mas, tudo bem. A gente não tem nada flying, não tem nada poison, não tem nada bug. A gente vai continuar a nossa estratégia aqui de Shockwave mesmo. O ponto é o seguinte. Agora a gente tem que voltar para o centro Pokémon, refazer nosso time, dar um heal em todo mundo aqui. E continuar a nossa jornada. Hoje eu quero ainda começar o random nos lock de Pokémon Cristal. Vamos ver se a gente consegue, vamos ver se dá tempo aí, né? Beleza, ele foi para o saco. Opa, não vi o que ele ia colocar, hein? Pidgey? Ah, vamos de Shockwave. Então, grande abraço com esse Pidgey aqui. Muito prazer em conhecê-lo, senhor Pidgey. Mas, por favor, senhor volte a sua Pokébola aí, que a gente vai continuar a nossa jornada aqui. Passar bem, hein? Passar bem. Drauzi. Vamos continuar com... Ele tem 4 Pokémons, esse treinador aqui, essa treinadora, aliás. Bom, por enquanto eu diria que a gente está safe aqui. A gente está batendo bem. Volt está batendo bem forte. Esse Shockwave dele está dando bastante dano. Toma esse Disable, então. Só porque eu falei que o Shockwave estava bom. Só para a gente aprender a ficar quieto, né? A gente não pode usar mais o Shockwave. Low Kick não vai ser super efetivo. Será que esse Swift aqui vai dar alguma coisa? A gente tem um especial ataque legal aqui com o Volt. Com a Volt, né? Ela é fêmea. Essa lá que está boa. Bom, se a gente sobreviver esse ataque aqui, o Redbutt, a gente sobrevive. Aí a gente agora prejudica ele com mais um Swift. E vai faltar só mais um Pokémon para ele. Para ela, né? É uma treinadora. Bom, está vindo bastante XP para Volt, pelo menos. Tenta cruel, a gente segue, então. O Shockwave aqui deve resolver nossos problemas, né? Tirando que eu mandei o Swift. É só com essa exceção aí que eu acabei clicando aqui no... A gente vai ficar Poison agora. Se quer apostar quanto? Ainda tomamos Special Defense e tal. Que bom que não ficamos Poison. Ainda está Disable. Então, meu amigo, a gente não vai ficar brincando aqui não, hein? O que a gente põe em chat? Truck, né? Nosso salvador aqui, sempre salvando nossas batalhas. A gente não sabe o que fazer. Damos o Truck. Vamos dar um Fake Out aqui para tomar... Já dar um Free Damage nele. E eu pegar um Flint. Agora, Vital Troll. Toxic Spikes of Sonos é a gente trocar, né? A gente não vai ficar Poison agora, certo? Acho que sim. Really? Um Cutzinho aqui, deve resolver. Sim, eu tenho um Cut no meu Hariyama. Sim, isso acontece. Bom... Pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá. Eu tenho um nível aí, beleza. Falou para você, muito prazer. Outra ball. É o Pikachu sozinho ali, mas eu estou com a impressão que isso aí é um treinador fantasiado de Pikachu, hein? Acho que é para cá mesmo que a gente volta, né? Eu não sei com quem eu lotei e com quem eu não lotei. Acerto, é aqui mesmo. Primeiro a gente cura todo mundo. Ah, gente, tem um vai-o-plume aqui também. Peraí. O que é esse cara que tem aqui? Antes disso a gente precisa... Bom, o Zor não tinha nada, mas o Gandalf... Passa isso. Ah, a gente tinha um vai-o-plume. Eu não tinha atualizado aqui no meu overlay. Bom, vai-o-plume. Vem aqui no lugar do Zor. Que vem aqui para o nosso Poker Heaven. Vem aqui em que a gente pega, hein? Arruma de Granbull. A Meta Knight aqui. Esse vai ajudar a gente mais do que... Bom, quantos a gente tem aqui agora? Dez, né? Peraí, chat, que agora a gente tem que mexer aqui... Algumas coisinhas do nosso overlay, né? Então vamos lá. Click, click. Leak, click. Segue no banco. Com o Xing Ling. O Ramble está com a gente. E além disso... Além do Leak, Leak, a gente tem também... O Vileplume. Que é uma boa substituição para o Zor, né? Já que... Já que ele também é Grass Poison, né? Vai o Plano. É aí o número de mortes. Ele é... Dez. Beleza, agora sim. Beleza, chat. Agora tudo certo aqui. A gente segue... A gente segue... Nossa... Jornada. Vamos só ver se tem alguma coisa para mexer. Algum item legal que a gente consegue colocar neles. É... Fight primeiro. Leak segundo. Charm Tail Whip para você. Você. Dez. Vamos assim, né? O que a gente consegue colocar? Eu acho que eu tenho um item aqui. Cadê o King's Rock? Como ele tem Bite, a gente coloca o King's Rock nele. O que a gente põe Leftovers? Opa. Não. Põe Leftovers. Porra, não! Põe Leftovers no Florencio. O que que eu quero que tá? Macho Brace. Não. Essas coisas aqui em cima. Beleza. Salvar, né? Sempre bom. Muito bem. O que a gente tem de Potion e... A gente não tem mais Super Potion? Tem. Só tá fora do lugar. Assim como o Burn Hill, também está fora do lugar. Pokéball. Tamo bem também. Perguntei-me legal pra colocar neles. Será que legal colocar... Grass Knot no... No Florencio? A gente pode tirar Aromatherapy. Estão por... Vamos deixar assim por enquanto. Vamos testar como ela fica. Vamos seguir nossa jornada. Ah, a gente não tinha batalhado com ele. Olha só que beleza. A gente não tinha pulado ele. Quatro Pokémons. Começando com o Kyogrezinho de leve. De leve. Sem causar... Impacto, né? Grizzle. Make it rain. And... Vamos deixar o Volt lutar. Queria ter um Thunder agora no Volt, né? Pra ele pegar esse 100% de Akira e você arregaçar esse Kyogre. Bem forte. Vamos ver o que o Shockwave faz. Será que uma Hit Knock a ele? Eu acho que não, hein? Boa. Ah, tomou um critão, né? Na cara, só pra ficar ligeiro. Vamos ver o que agora. Vamos dar o que agora. Um Sceptile. A gente vai trocar aqui, porque a gente vai ter que dar um Fire Fang aí nesse Sceptile. Mais rápido que a gente. Mesmo seis levels abaixo. Ou esse golpe é prioritário? Não sei mais que os golpes são prioritários. Que da puta? Sobreviveu. A gente tá com o Shell Bell, né? Continua, né? Por que trocar? Vamos resolver logo isso aqui. Sceptile, muito obrigado por vir aqui na nossa stream. Por favor, retorne a sua Pokébola. Agora que a gente vai continuar a batalha com o próximo Pokémon que seu treinador mandar. Continua a suver. Menki. Menki. A gente não tem nada voador, a gente não tem nada psíquico. A gente tem Poison. Poison mais forte que lutador, certo? A gente tem Poison, a gente não tem Poison. Não posso mandar o Meta Knight. Vamos aproveitar, então. Vou continuar treinando o Vult. Ah, Vult. Na verdade, né, chat? Uma menina, essa nossa Electabuzz aqui. Lutador é forte no lutador? Não, né? Muito bom. Ainda está suvendo. Biduf. Vamos continuar. Lembrando que a gente consegue evoluir, tá? Nessa rum, a gente consegue evoluir o Electabuzz para Electivire. Ah, se eu não me engano, no level... 30. Ou 40. Acho que é 40. É 40. É 40. É 40. Acertou. Miserável. Vocês acham que a gente tem que fazer um grindzinho aqui? Ou a gente segue aí? Já lutamos com esse mano? Já lutamos com você, meu amigo? Sim. Sim, sai fora. Vocês que ferraram nossa vida. Vamos ver qual que é desse Pikachu aqui. Oi, oi. Eu sou um Pokémon. Ah, estou vendo. Só se for esse Detetive Pikachu lixo aí. Falei que era um treinador fantasiado. Slugmazinho. Será que a Meta Knight resolve ele? Não dá para usar Charme. Eu não acho que esse Byte vai fazer muita coisa. Ele tem Flame Body. Eu acho que a gente vai ficar Burned, se der um Byte. Não dá para pôr o Florencio. Não temos nada de água, mas nós temos aqui Rock Smash... É, Rock Slide, né? O que tem Rock Slide? Você tem Rock Slide. Certo. The Rock Tomb, mas serve. Está valendo. Rock Tomb está valendo. Tem Shit Power também, né? Vamos jogar Rock Tomb. Acho que a gente vai precisar da Shit Power, não. Beleza. Eu acho que a gente vai ter que fazer um Grindzinho da Meta Knight e do Florencio na próxima... A cidade aí que a gente vai encontrar, né? Aqui a gente já passou, certo? Vamos pegar essas Leperberry aqui. Não, não quero plantar nada. Esse aqui é bom porque ele é para Barry, mas a gente pode usar no fim para usar o mapa, né? Você não está afim de batalhar não, né? Porque a gente já te deu um cacete, né? Uma Dive Ball. Muito bom. Você... Você... Quer fazer alguma coisa aí? Não. Não fazer nada. Isso aqui? Sim. Halloway Tower. Puxa. Mistérios do mundo Pokémon aí, né? Mistérios de Sinão. Essa aqui é tudo a mesma rota, certo? Significa que não posso capturar nada aqui. Raspberry aí. A gente simplesmente... Cadê? Vou ter que alinhar aqui. E pronto. Show. Também que tem que ir para aquele lado de qualquer jeito, né? Para explorar. Ou seja... Não doa nada. Ou seja, cerveja. Estompe. O que a gente faz com uma estompe, hein? Essa... Essa... Pegada de Pokémonzinho, de... De... De terra e água é uma tristeza, né? Cara, está level 18, Florencio. Eu não sei. Eu estou com medo, hein? Eu estou com medo, hein, chat? Vou dizer a verdade para vocês aqui, hein, chat? O negócio é que... O negócio... Olha lá. Olha lá. Feio, hein? O negócio é que a gente está... Com a run ameaçada já, hein? Vamos de... Vamos de Mega Drain aqui. Olha só. Esses tipos só são fracos contra a terra, contra a grama, né? Também é 4x, mas... Feio, hein? E não tem pouco, não, hein? Tem pouco, não. A modiquipe acho que é só água. Mas... É, já é um número bom aí. Um númerozinho bom aí. Vamos de... Vamos de nada. Só isso aqui dá dano? Vamos de nada. Bom, deu certo. Acho que o Florencio vai ganhar uma boa... Uma boa experiência aqui, hein? Um bom XP. Eu queria aí falar pra vocês a grande verdade. Eu queria aí um pokémonzinho de água, hein? Pra lugar da... Da Meta Knight aqui. Me ajudar, hein? Taca aqui que não faz nada. Por aqui fica difícil, hein? Subir. Aí. Black Sludgy. Black Sludgy. Recupera a vida de pokémon tipo Poison, certo? Certo. Vamos botar aqui, que aí a gente tira o Left Over dele. A gente vai dar esse Left Overs aqui. O que que esse aqui tá pegando aqui? King's Rock. Sim, vamos trocar. Dar esse King's Rock aqui. Eu tenho um Shell Bell ainda, pra falar real. Zigzagoon. Será que vale a XP? Charm. Já começou jogando... Areia no Zói. Olha aí, ó. Já começa jogando baixo, hein? Espero que você fique aí atraído por nós, hein? Não é attract, né? Charm. Eu esqueço, eu confundo os dois, na real. Flintzinho, né? Porra. Que custa liberar um Flintzinho pra nós aí. Se bem que eu acho que agora ele morre. Muito bom. Quer aprender a Redbut. Sim, vamos aprender a Redbut. Redbut é um bom ataque. Ele é mais. Ele tem quanto? 70 e 100. Pode dar Flint. Aqui é 60, né? Bom, vamos tirar esse Move Ghost aqui. Pode paralisar, mas é só 30. Não funciona Pokémon normal, nem lutador. Então, dá uns probleminha aí pra gente. O que a gente tem aqui? Esse moço aqui da cara que vai querer tratar com a gente, hein? Onde os Pokémons que partiram Dormin? Essa é a torre perdida. A torre da perda. Corte essa árvore aí, meu irmão. Faz a boa pra gente. Rock Slide. Rock Slide é mais forte do que Rock Tomb. Rock Tomb. Fica aí a dúvida, né? Vamos descobrir, hein? Rock Tomb. R$695, hein? E diminui a Speed. R$7590. Que pode dar Flint. A 90 é... É ou 100. 90 é... Complicadíssimo. Yes. Não aprende Rock Slide, não. Deixa o Rock Slide aqui, por enquanto. Vamos mexer nisso, não. A gente tem aqui... Tem aqueles dois doidão correndo lado pro outro lado. Que que é isso? Você briga? Sorri de Lavender, né? Aqui é onde os espíritos descansam. Por favor, fique quieto e seja respeitoso. Você. Você não briga, né? Essa é a torre perdida. Ou a torre da perda, né? Não sei o que eles quiseram criar aqui. Tem uma neblina que persiste em ficar aqui. E quanto mais você sobe, mais densa ela fica. Você não pode usar o movimento de fog. E você não tem nada a fazer aqui. Então você não precisa subir. Opa, obrigado aí, moça. Mas sabe como é que é, né? Sabe como é que é? A gente... Tem Pokémon aqui? Se tiver Pokémon aqui, a gente pode capturar, hein? Nova área. A regra é clara. Tanto que a gente não toma o cacete de ninguém aqui e perca mais Pokémon, eu já tô feliz, já. O que é que você quer aí, Youngster Oliver? Louvi Dizki. Dá pra bater? Louvi Dizki. Louvi Dizki. Essa porcarinha faz. Critical Heats. Tá bom. Não acho que a gente vai precisar de Critical Heats não, pra te dar um cacete, viu? Porra, agora vai atacar mais rápido que nós. Agora vai ficar difícil, hein, Batman? Deu bom, deu bom, deu bom. Nossa, mesmo com a Gilt, ele não atacou mais rápido que a gente? Gastrodon. Gastrodon Poison. Terra ou só Poison? Vamos ver. Bom, a gente segue aqui no nosso Red Blood. Vem as dúvidas. Vamos torcer que ele não tem aquele Poison. Poison, qualquer coisa que deixa Poison no contato. Water Pulse. Tem Water Pulse. Ele é água e terra. Ele nem tem Poison no tipo dele. Olha só, tô sabendo legal, hein? Ele é água e terra. A gente vai ter posto Florencio aqui, pra dar uma surra nesse bicho. Agora já foi. Agora já foi. Olha só, o bicho não mora. Olha só. Sei lá, moço. Dá mais um Red Blood aí. Dá uma cabeçada nele aí. Tá ótimo. Tá ótimo. Ótimo. Xp. Xpzão da porra. Ah, o Luke. A gente não funciona só no Love Discs. Funciona no time inteiro. Shroom Mish. Shroom Mish. E a gente continua aqui? Ou a gente troca... Ah, vamos continuar, vai. A Meta Knight tá batendo forte. Tá levando bem. Tá com Leftovers. Eu acho que a gente consegue levar aqui, hein? Tá batendo aqui. Stab. Legal. Tomamos um Poisonzinho só porque eu falei. Só porque eu falei que alguém ia ter essa porcaria aqui. Ah, mas pegamos um Flint. Legal. Porra, legal. Usa um Tidat aqui no final da batalha. Olha. Poisonzinho machucou, hein? Deu o que aí? 10%? Não, um pouco menos de 10%. Mas, porra. Bateu forte. Vamos aqui. Cadê? Nosso querido antídoto. A Meta Knight tá batendo bem. Aí já tá dois níveis na frente do Florencio. Vou colocar o Florencio pra lutar agora. Shine Stone. Shine Stone é de evolução, né? Pedra de evolução, se eu não me engano. É, é isso aí. Vai ficar do lado da Dusk Stone aqui. E aí, eu vou colocar o Flux. E aí, eu vou colocar o Flux. E aí, eu vou colocar o Flux. E aí, eu vou colocar o Flux.